E pessoal, a polícia apreendeu o homem apontado como o responsável por um incêndio criminoso em um imóvel. A mulher dele estava no local, não conseguiu sair a tempo e acabou morrendo. O fogo consumiu a parte de dentro do imóvel e foi controlado por moradores. Segundo o boletim de ocorrência, o homem de 41 anos apresentava sinais de embriaguez e confessou ter ateado fogo no imóvel após discutir com a vítima. O homem teria dito à polícia que incendiou a casa porque vinha sofrendo ameaças da ex-mulher. Eidiana Gomes de Souza, também de 41 anos. Segundo ele, sem aceitar o fim do relacionamento, a mulher não deixava seguir a vida. O suspeito informou aos militares que ele e a vítima têm duas filhas, que foram encaminhadas ao conselho tutelar, já que Eidiana era alcoólatra e não cuidava das crianças. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Teuflotone e o suspeito foi preso e levado para a delegacia.